Terceiro programa da Maratona, a gente agora está nos anos 70 E o que eu tenho para oferecer para vocês é Alta Gastronomia, Led Zeppelin, Black Sabbath, ACDC, Kiss, Pistols e Black Power Para começar o programa eu só preciso fazer uma observação Nos anos 70 foi quando deu início a Alta Gastronomia que a gente conhece até hoje Aqueles pratos grandes, com comida pequena Que as pessoas prezam mais pela qualidade e por sabor do que pela quantidade E é o que a gente vai fazer hoje para vocês A gente vai fazer um Carpacho de Melancia E de quebra a gente ainda vai ensinar vocês a fazer uma Cuba Livre sossegada Sem mais delongas, vamos lá Toca o Rock'n'Roll, Passos e Grand Jets e vamos lá Para fazer essa maravilha da Alta Gastronomia Você vai precisar de Melancia, Alcaparra, Salsinha, Queijo Parmesão, Creme de Leite, Mostarda, Pimenta e Sal E aí é o seguinte agora A gente vai pegar a Melancia Cortar ela o máximo de fininho que a gente conseguir É difícil, mas vamos lá A gente vai pegar a Melancia agora e vai dar uma secada nela É muito, mas muito difícil falar nos anos 70 É muita banda legal Então eu já vou fazer a observação agora Se eu deixei de falar alguma banda Porque eu vou deixar de falar Escreve embaixo uma banda que para vocês foi essencial nos anos 70 E eu deixei passar, beleza? Então vamos lá Eu vou começar por uma ordem cronológica Porque senão é muita banda e eu não vou conseguir falar todas A gente começa com a melhor de todas Em 1969, Let's Happen lançou seu primeiro disco E com ele toda a revolução que vinha no Rock'n'Roll nos anos 70 Risturando o Rock'n'Roll clássico com umas pegadas mais pesadas E umas guitarras mais extorcidas O Let's Happen surfou bastante de psicodernismo O Rock'n'Roll tradicional e fez o estilo próprio Que foi o pontapé para a segunda banda que vem agora Que fez esse som ficar mais pesado Fez esse som ficar mais power E aí veio o Heavy Metal Com Black Sabbath A gente pegou, secou Dá um pouco de trabalho, solta bastante água Mas aí você deixa agora reservando E aí a gente vai fazer o molho No potinho eu vou misturar O creme de leite, um pouco do parmesão Mostarda E um pouquinho de pimenta Aí eu vou pegar então Um pouquinho do queijo de parmesão O creme de leite E a mostarda Pode pôr bastante mostarda Uma apimentadinha E Misturar A gente vai ter que picar Bem picadinho A alcaparra E a salsinha Uma outra vertente que veio um pouco depois Trazem duas bandas expoentes Que no final das contas Ia dar o pontapé Para um outro estilo musical Que viria a ser consolidado nos anos 80 Que é o Hard Rock As duas bandas que fizeram isso Respectivamente Na Inglaterra O Queen veio E começou a fazer o Rock'n'Roll Ficar mais teatral Nos Estados Unidos Exatamente no mesmo ano Uma outra banda Também Com uma pegada Muito teatral Como lança o seu primeiro disco Que eu tô falando Kiss Tá Bom Feito isso A gente vai pegar As nossas melancias E dar uma pincelada nelas Com o nosso creme Como se estivesse pincelando mesmo Pega ele com um fundinho Aqui assim E vai dando umas Lambuzadinhas nelas Assim Agora A gente vai pegar Aplicar a salsinha A alcaparra E mais queijo ralado E tá pronto Ficou bonito Vai Em 1965 Surge no cenário Uma banda que não era americana Não era inglesa Totalmente fora do eixo Que é Uma das bandas mais tops Do mundo até hoje Claro eles Os CTC Seu Rock'n'Roll seco De batidas cruas Sem inventar muito E guitarra ligada no 10 Em 1977 Trudiu um outro movimento Movimento Punk Rock Os expoentes mais fortes Dessa época São Nos Estados Unidos Ramones E na Inglaterra Sex Pistols Tá aqui O nosso Carpaccio Ficou bonito E pra acompanhar isso A gente vai fazer uma bebida Muito comum naquela época A Cuba Libre E pra fazer a Cuba Libre Você vai precisar de Uma dose e meia de rum Suco de meio limão Um copo de coca E um copo grande de gelo E pra fazer É bem fácil A gente vai pegar No copo grande de gelo Misturar O suco do meio limão O rum E depois completar com coca Vamos fazer? Coisa rápida Bom Aqui está pronta a Cuba Libre Vamos andar E comer o nosso Carpaccio Com a Cuba Libre E ver qual que é o resultado E a última banda Que apareceu ali em 1978 Que foi o Van Halen Carinha Que chegou tocando guitarra Quando ninguém tocava E daí por diante É a história Que eu vou contar pra vocês Amanhã Bom galera Aqui está o nosso Carpaccio Carpaccio no astral Carpaccio ostentacion Ficou uma bebida típica da época Muito consumida Porque na verdade Na verdade Verdadeira Uns 70 As pessoas se preocupavam Mais em beber Do que comer Vamos experimentar? Vamos ver como é que vai ser Bom gente Chegamos na metade Da nossa maratona Ainda faltam mais duas décadas Espero que vocês estejam gostando Continue assistindo aqui Se você não assistiu os anos 50 Se você não assistiu os anos 60 É só você clicar aqui Vamos compartilhar Vamos compartilhar Vamos deixar motivado Pra eu fazer cada vez Os programas mais legais Se vocês estiverem gostando Fica a dica Amanhã tem de novo Anos 80 Vai entrar Hard Rock E outras coisas na parada Um beijo Todo mundo E até amanhã Brock É surpreendentemente gostoso Caraca